E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Thiago Bastos e você está no Drops MD. Agora, dia 12 de fevereiro, aconteceu a comemoração de 4 anos da Escola Modelo Design. E durante a festa também teve um campeonato de Counter Strike, onde o pessoal se divertiu pra caramba. Foi muito bacana. Pessoal, ainda é motivo pra comemorar. Agora, no mês de fevereiro, a Modelo Design vai estar sorteando o mês de aula inteiramente gratuito do curso de desenho. Como faz pra você participar? Basta você escrever aqui no comentário o porquê você gostaria de fazer essas aulas, ok? Então, comente aí. Ainda tem mais novidade, pessoal. Até o final de fevereiro agora, ainda vai estar rolando o Workshop de Lápis de Cor, o Sketch Color com a temática do Pequeno Príncipe. E pra você participar, basta deixar aqui no comentário do YouTube o porquê você gostaria de participar do Workshop de Pintura, ok? Esse Workshop, só relembrando, ele é um Workshop de até 4 aulas, de até 3 horas, ok? Então, não deixa de se inscrever aqui. Mas não para por aí. Agora, no mês de fevereiro também, vamos ter quadrinhos com desconto. Só dar uma passadinha aqui na escola e dar uma conferida, ok? Pessoal, agora é começo de 2017 e a gente fica pensando como a gente vai passar esse ano aí, como a gente vai se projetar em diversas coisas, principalmente na sua área profissional. E muita gente indecisa, muita gente que quer conhecer coisas novas. E pensando nisso, a modelo resolveu dar uma mãozinha, que é falando um pouquinho mais e apresentando pra vocês o Workshop do 4 em 1. O 4 em 1, ele é um Workshop de desenho, pintura digital, design gráfico e 3D. São 4 Workshops de até 3 horas cada. E dentro dessa ideia, ele custa R$ 250, sim, os 4 Workshops. Mas, agora, pra dar um pontapé aí pra você que tá buscando entender como funciona e se sente atraído por esse mercado, o Workshop, ele vai estar custando R$ 175, você pode consultar aí em diversos lugares, você não vai achar um valor como esse, mas a escola realmente tem a intenção de procurar facilitar o máximo que a gente pode pra conseguir fazer você se introduzir, entender melhor e saber um pouquinho como é a nossa aula aqui também, tá? Entender um pouquinho da nossa visão pra você que tá procurando um mercado pra desenho, ou tá procurando um hobby, ou tá procurando mexer com um design gráfico, gosta de, né, queria experimentar ou mexer com 3D. Então, não perca, gente, o link tá aqui na descrição, ok? E não deixa de se inscrever aí pro nosso Workshop do Patreon. E por fim, pessoal, eu convido vocês a participarem do MD Sketch Club. O que que é o MD Sketch Club? Ele é um grupo de desenho, né, no Facebook, onde a gente procura postar estudos, rascunhos, trabalhos, né, Não só professores, alunos, amigos e tudo mais, é uma comunidade de estudo, onde você pode sempre buscar novas referências, ter novas ideias, conversar com pessoas novas. E eu convido vocês a participarem aí. Não só isso, né, convido vocês também a dar o nosso joinha aqui e se inscrever no canal. Isso é muito importante pra vocês saberem das novidades, o que a gente tá fazendo. A escola tá sempre procurando coisas diferentes pra apresentar pra você na medida do possível, lógico, ok? Então, deixo meu forte abraço pra vocês e até o próximo Drops. Tchau, tchau.